Começa aqui, mais uma edição do Alô Comunidade. Espaço da Prefeitura de Canela com o relato das principais notícias do Executivo Canelense. Sob a responsabilidade do Departamento de Comunicação do Município de Canela. Alô Comunidade. Bom dia, ouvintes. Eu sou Rita Souza e nesta manhã de quarta-feira estamos aqui com o Secretário de Obras, Marcelo Sabe, que vai nos falar a respeito dos trabalhos da Secretaria e também pedir um pouco de paciência para a população porque esses tempos chuvosos não estão dando trégua para a realização dos trabalhos. Bom dia, secretário. Bom dia, Rita. Bom dia, comunidade canelense. A gente está vivendo há mais de cinco meses com muita, mas muita chuva. Nos últimos 20 dias são três dias apenas de sol que a gente teve para trabalhar na rua e atender a comunidade. A gente vem buscando com todas as forças atender em sábado, muitas vezes em domingo, as equipes vêm trabalhando, vêm tentando fazer. A gente pede um pouco de calma, a gente está com a Rua 28 para iniciar a obra, que é terceirizada, a gente está com a Júlia Bonloesa, a gente está com a Guiné Pereira, a Érico Veríssimo. São todas as ruas que estão para iniciar dependendo de conclusões de outras obras, que devido a muitas chuvas também estão paradas. Existem as calçadas da Olibaldo Rinaldo Dito para a gente fazer, a Subirno Rappel Zanatta, a própria rota panorâmica que está bem adiantada, agora a gente está quase chegando já do outro lado lá, está dependendo de tempo bom para poder dinamitar. Então a gente está com muita demanda reprimida por causa da chuva. As próprias flores que a gente está acostumado a ver canela tão florida, o tanto de chuva, o excesso de água, vem acabando matando elas e elas não estão conseguindo vir. Então a gente pede um pouquinho de calma, é a hora de ter calma, a gente sabe das estradas do interior, a gente vem botando todas as equipes lá, abre um tempinho, até com chuva, as equipes estão descendo no interior para garantir que as combis escolares, o agricultor possa sair e levar seus produtos para vender, os aviários podem trabalhar, a gente está sempre auxiliando. Então a gente pede atenção, porque a gente está dando uma atenção nos pontos mais necessários, onde precisa fazer andar. A gente pede um pouco de calma, a gente sabe que tem bastante buraco na cidade, a gente tem que arrumar, a gente sabe que os asfaltos velhos estão acabando causando bastante buraco para dar chuva, a chuva aí filtra, acaba quebrando. A Corsan também tem muitos reparos para fazer, mas devido à chuva você também não vem conseguindo trabalhar. E nesse momento eu vou falar em nome da própria empresa Corsan, que não vem conseguindo fazer todo o trabalho que tem que fazer por causa da chuva. Então a gente pede um pouco de calma, dizendo que a gente, dentro de tudo, possível e impossível, a gente vai tentando resolver, a gente vai tentando fazer acontecer as transformações da comunidade, tanto que é. Marcelo, na semana passada, foi assinado na EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, a tão esperada rótula de acesso ao Distrito Industrial. Uma importante obra para os empresários e também para a parte turística da cidade. É uma obra muito importante, né, Rita? Essa rótula alongada, que ela começa ali na Severino Inocente Zine, ela passa por trás dos postes ali, ela vai mudar todo o local, né? Aquela rótula antiga que tinha na Júlio Trave sai fora também, vai ser feita uma grande rótula, e ela vai mais ou menos no sentido da Júlio Trave, ali na frente daquele abrigo de ônibus que tem para a frente, ela vai sair lá, né? A entrada vai ficar mais segura, a mobilidade vai melhorar, a segurança vai se tornar gigantesca naquela localidade, que hoje já teve várias fatalidades, vários acidentes. Então a gente vai pedir um pouco de calma também para a comunidade, aquela obra ali é muito importante para a cidade de Canela, para receber seus turistas, é muito importante para os moradores. Também já acredito que em duas semanas, sem firmar o tempo, a gente vai fazer aquele outro acesso para São Rafael também, que vai ser muito importante ali também, um pouco antes ali, antes da Juscelino Kubitschek ali, que vai entrar na Presidente Angular também. Vai ser feito mais um acesso, tirando o único acesso que hoje é pela Rui Ramos. Então a gente vai ampliar para três acessos a chegada a São Rafael, distrito industrial ali, o que vai garantir muita segurança para a comunidade local. A gente vai pedir um pouco de calma, mas as obras ali são muito importantes e depois de prontos a gente vai entender o significado delas aí, que vai ser de vital importância para a comunidade. Obrigada, secretário. Desejamos a você uma excelente quarta-feira e até amanhã. Alô, comunidade! Um informativo da Prefeitura de Canela. Nossa terra, nosso povo, nosso orgulho. Um informativo da Prefeitura de Canela. Um informativo da Prefeitura de Canela. Um informativo da Prefeitura de Canela. Obrigado.